Ô, Márcia, mas isso do Ayrton Senna... Ai, meu saco. Calma, mas aí veio na sua cabeça, veio isso... Aí, o que eu fiz? Era uma hora da manhã, né? Eu tava em casa vendo televisão. Foi recente, então. Oxe, antes de ontem. Eu sou fofoqueira, Márcia. Aí tinha que ver outro dia que passou de novo. Não feliz, já assistia de novo. E vai lançar o filme dele também, né? Vai, não tô sabendo. Fofoqueira morre por fofoca pela metade. Não. Eu, aquela. Não, mas vocês vão... Depois eu conto pra vocês, né? Tá. Trazerem aqui no podcast, com 12 anos. Não posso falar mais nada. Ele tem 12 anos? Tem 6. Não posso falar mais nada. Sim, mas aí ele volta como piloto... Com certeza. Igual, vai meio que ali na mesma linha. Se você é uma pianista, vocês já viram isso? Tá cheio na internet de coisas sérias, de estudos. Tem criança com 2 anos que toca piano. Vocês viram o japonês? O menininho? Ele toca piano com... Ele toca coisas assim do outro mundo. O Beethoven... Como? Chips na memória. Portanto, estudem. Porque o que você estudar hoje vai ficar na tua memória. Não tem gente que é brilhante. Ou pra falar. Vai numa televisão. Silvio Santos. Você acha que é a primeira vez que ele é comunicador? Não. Ele pode ter um Q200, que é raro. É o Elon Musk que parece que tem 200. 200. Eu vi também. Eu vi. Gente, quase igual o meu. Pois é. Um pouquinho abaixo do meu. Mas, você nasce com alguma das coisas que você foi muito bom em outra vida. Não sai. Chama talento. Outra coisa. Vamos supor. Eu te dou um tiro na cara. Vai. Uma vida. Aí você morre com uma... Assim. Aqui mesmo. Fiz. Pá! É bem provável que você nasça com a mancha aí. Então, essas marcas que as crianças têm, tem um porquê. Ou levou um tiro, ou apanhou, ou caiu. Ou operou demais a barriguinha e tem problema demais. Sabe? Problema demais. Não tem criança que nasce um pouquinho mais adoentada e outra. Não. Aquela que nasce um pouquinho mais adoentada morreu muito doente. E ela ainda lembra daquela doença. Ainda está no corpo espiritual. É sensacional. Por isso que uma mãe tem que abençoar seu filho. Deus te abençoe. Todo dia. Todo dia. Todo dia. A reza de mãe ajuda essa criança que veio menos preparada, digamos assim. Caraca, interessante isso. Aí seria... Você esquece religião. Hoje eu não sou religiosa. Se eu fosse religiosa, eu estava não sendo espírita. Ah, espírita. Se eu fosse espírita, eu estaria não sendo paz. Não é o meu caso. Se eu fosse católica, eu estaria na missa todo domingo. Não é o meu caso. Então, eu não tenho religião. Se eu fosse do candomblé, que eu adoro a parte afro, eu estaria batendo tabaco junto. Não. Eu estudo isso, mas eu fico na minha. Mas assim, tudo aquilo... Nem sei o que eu ia falar mais. Mas tudo aquilo que vocês... É louca. Tudo aquilo que vocês tiverem que aprender, não tem preguiça. Ensina seu filho a tocar alguma coisa. Ensina sua filha a dançar. Estuda. Vai fazer faculdade depois de velho. Vai fazer faculdade. Ah, mas estou velha. Você está velha aqui, velho. Mas você é imortal. Olha a frase. Você é imortal. Portanto, vale a pena insistir e investir na gente. Você está entendendo? Tudo passa aqui. Mas continua, velho. Eu converso com tudo quanto é morto em outro lugar. Desde cinco anos de idade. Não só eu, como o mundo. E agora a ciência vai provar isso. Vai. Vai provar que existem mesmo esses lugares. Vocês vão ficar assustados. Vão lembrar de mim. A gente ainda vai... Ah, lógico. Vocês vão. Outra coisa. Gente, é que eu estou tão assim, santinha. Eu já não faço mais sexo porque eu estou velha e não tenho companheiro. Eu só rezo. É verdade. O sexo te traz mais para a carne. Eu estou bem comigo. Eu moro só. Então, é mais fácil eu perceber mais espíritos. Você fica atenta a mais. A mais. No meu aniversário, o pai dos meninos que foi há cinco meses não pode vir jamais. Porque quando você está mais tempo morto em outro lugar, você consegue vir sim com alguém. Um professor teu, por exemplo. Um mentor, que eles chamam. Você consegue vir ver sua mãe? Mas, pô, o cara morreu e foi cinco meses. Eu sei que ele não pode vir. Eu estou pirada. Eu sentei na cadeira dele. Você estava em casa. No quarto. Eu sentei na cadeira do Ronaldão, que é a mesma que eu assisto televisão. No meu ouvido, juro, assim. Era nove horas da noite. Parabéns, tá? Falei, cara... Falei, cacete. Tá? Eu estou bem aqui. Foi bem assim. Só isso no meu ouvido. Eu estou bem aqui, mas estou muito triste de saudade. Eu estou bem aqui, mas 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 eu estou bem aqui,